Com 194 quilos, Dona Gleice enfrenta sérios problemas de saúde. Ela luta por cerca de 7 anos para conseguir uma cirurgia de redução de estômago no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Só que ela tem que perder 20% do peso e esse é o principal desafio. Dona Gleice, não é fácil, hein? Não, não é fácil. Tem muitos anos que eu venho lutando. É regime, em cima de regime, mas não fica barato. Sabe, você fazer um regime, você fazer a cirurgia. Você chega e fala assim, ah, é moleza, não é? Então eu queria que muita gente estivesse no meu lugar para ver o que eu estou passando. E por conta dessa obesidade, quais são os problemas de saúde que a senhora enfrenta? Assim, é... Gente para sair de casa, para andar de a pé, sabe? Agora, o único que eu estou prejudicado mesmo é só na pressão alta. O resto é tudo ok. É importante lembrar que o procedimento cirúrgico já está liberado, mas a senhora tem que perder pelo menos um pouco de peso para não comprometer a cirurgia, né? Isso, isso, é isso. Sabe, não é questão dos médicos. Nisso aí eu estou bem assistida, porque eles são anteciosos, trata a gente super bem. Sabe, então, nessa parte assim, não, não tem que reclamar, não. Sabe, não estou reclamando de ninguém. Então é coisa minha, não é um deles. Agora esse desafio depende da senhora. Tem que perder em torno de 20 quilos para fazer a cirurgia. Só que é difícil, né? Isso, isso, isso mesmo. E a senhora já faz um tipo de regime em casa? Faço, muita coisa eu não como, né? Assim, já vou cortar, já corto, já cortei. Mas pelo menos, parece... Até se você respirar, você está engordando. Até se tomar uma água. E fica esse pedido aqui no programa Linha Dura, para você que tem condições de ajudar a dona Gleice, ela precisa perder cerca de 20 quilos. Ela pesa 194 quilos, tem que perder pelo menos 20% desse peso para se submeter a esse procedimento cirúrgico. É a cirurgia de redução de estômago. Já está liberada a cirurgia no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Berlândia, só que agora depende dela. Mas, infelizmente, ela não tem conseguido perder esse peso. Já estabeleceu uma dieta, já come muitas frutas, verduras, só que por conta desse problema, ela não está conseguindo perder o peso. Por isso que ela faz esse pedido, esse apelo, para que alguma pessoa que tiver condições de ajudar ela, encaminhar ela para um spa, ou então a nutricionista que tiver uma nova fórmula para fazer com que ela perca o peso, puder colaborar, porque a situação dessa mulher não é nada fácil, né, dona Gleice? Não, muito difícil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.